Bom, depois que a gente lançou a promoção do Sub1000, uma galera cobrou aqui, pô, mas não vai ter uma promoção para os médios, né? Só para o grave. Então tá aqui, ó, linha Trio 350 e linha Trio 500, uma edição limitada, tá? A gente já fabricava esse produto, mas era na carcaça de chapa de aço, estamos trazendo uma carcaça de alumínio, tá? Então, ó, 8 e 10 polegadas 350 RMS, 8 e 10 polegadas 500 watts RMS, ó, vou mostrar um pouquinho como ficou o produto. A linha de médio grave, tá? Lembrando aqui, ó, qual que é a diferença básica entre eles? Claro, a potência, né? Uma 350, outra 500, mas é o tamanho do motor, imã 147, bobina 2 polegadas e meia aqui, 64 milímetros. Aqui o motor de 169 com bobina 3 polegadas, 77 milímetros. Então, basicamente a diferença entre eles tá no tamanho do imã e no tamanho da bobina, tá? O aspecto visual aqui, olhando de frente para o produto, ele é exatamente igual, tá? Mesmo cone, mesmo protetor, ele é fisicamente aqui de frente, ele é igualzinho. A grande questão vai estar atrás mesmo, né? Que é o tamanho do motor aqui e o tamanho da bobina. Então, tá aí, ó, eu vou soltar na sequência aqui nos stories os preços, tá? Não lembro de cabeça, mas assim que eu soltar os stories eu já coloco, né? Embaixo, os preços dos produtos, naquela condição mesmo, direto de fábrica, né? Pra quem queria aí um custo-benefício, tá aí, ó, linha de médio-graves de 8 e 10 polegadas, trio 350 e trio 500 da Protec, beleza, pessoal?